Paz do Senhor, irmãos, eu sou a irmã Ângela e esse é o canal Maranata Maranata. Hoje eu vim, eu mesma, dar um pequeno testemunho para vocês sobre paralisia do sono. Mas é algo que aconteceu comigo, irmãos, já na noite passada. Essa noite passada, como eu já falei para vocês aqui, eu já sofri muito com isso de paralisia do sono. Várias vezes que eu sofri com isso, que eu passei por essa experiência, sempre era algo terrível, doloroso, traumático, porque eram muito violentas as minhas experiências. Eu passava as madrugadas acordada, depois de ter passado uma noite inteira sentindo o demônio querendo me sufocar, sentindo presenças dentro do meu quarto, tendo impressão que tinha coisas escondidas dentro do guarda-roupa. E aquele terror, aquele pânico constante, não é algo normal, não é algo natural. Então eu já sofri muito com isso, já sofri muito com isso. Mas quem acompanha o meu canal aqui sabe que eu já gravei um vídeo contando essas experiências e também já gravei um vídeo contando como o Senhor me ajudou a me livrar disso, qual foi a estratégia que eu usei. Vou deixar o link aqui embaixo do vídeo, na descrição, para quem quiser ver esse vídeo. Passados muitos anos já, irmãs, que eu sou cristã, eu aceitei Jesus, ou Jesus me aceitou quando eu tinha 28 anos de idade, e hoje eu já tenho 47, mas passados muitos anos, que eu não tenho mais problema com isso, essa noite passada eu tive uma experiência com isso. Só que não foi igual as outras vezes. Foi diferente e o desfecho também foi diferente. Mas antes que eu conte para vocês, eu preciso dizer que esses últimos tempos eu tenho passado muitos problemas na minha vida. Minha vida pessoal, minha vida financeira. E então eu tenho buscado mais ao Senhor. Eu tenho orado mais, eu tenho jejuado por períodos mais longos, né? Acredito que por causa disso o desfecho tem a ser diferente. Até porque, irmãos, eu sou uma pessoa que eu sempre tive dificuldade em jejuar. Eu nunca consegui jejuar por períodos muito extensos, de, assim, começar de manhã e terminar só à noite, né? Só à meia-noite, que seria um período um dia inteiro, assim. É difícil para mim, é muito difícil. Eu me dedico mais à leitura da palavra e à oração. Pra... Na minha mente, né, eu queria fechar essa lacuna. Talvez inconscientemente eu não percebesse isso. Mas eu acho que eu estava tentando fechar essa lacuna do jejum. O que acontece é que agora, passando por tantos problemas, né, Eu me via obrigada a buscar mais a Deus. E, consequentemente, eu estou começando a jejuar mais. E, como eu já falei, por causa disso eu tenho conseguido jejuar por períodos mais longos. Períodos de um dia inteiro, sim. E eu acredito que, por isso também, que essa experiência que eu tive teve um desfecho diferente. Mas eu já vou contar pra vocês. É o seguinte. Eu estava dormindo ontem, né, e naquele negócio de cochilar e acordar, cochilar e acordar. Que, às vezes, é assim nesse estado intermediário que acontece, a paralisa do sono. Quem tem sabe disso. E eu não sei se eu estava acordada ou se eu estava sonhando. Mas, eu ainda lembro da sensação de como é quando começa a paralisia do sono. E, quando eu estava deitada na minha cama, eu acho que era madrugada, eu não sei que horas eram, Aconteceu o seguinte. Primeiro eu ouvi o barulho da porta abrir. Depois eu senti que alguém sentou na minha cama. Quando eu senti que alguém tinha sentado na minha cama, Que eu pensei em me virar pra olhar quem era, Eu não consegui mais. Meu corpo já paralisou. Não consegui mais. E aí, essa pessoa começou a bater no colchão. Começou a bater no colchão. E eu sentindo. E eu vendo, quer dizer, ouvindo, né, estava de costas. E eu senti essa pessoa batendo no colchão. E eu queria me virar pra olhar, mas eu não conseguia. Depois disso, teve uma parte da experiência que eu não lembro. E eu acho que aí aconteceu alguma coisa. Porque depois disso, o que eu me lembro é que eu estava sentada na cama, repreendendo um demônio, enfrentando o demônio. E esse demônio era como se fosse um fantasma, só que ele era todo escuro, com os membros, sabe, todo liso, assim, fino. Os braços liso, o filme parecia um boneco desenhado. E só que ele era preto. E eu estou falando que ele era preto porque me veio a mente aqui a imagem de um fantasma. Aquele fantasminha que a gente vê sempre nessa revista, né. Que eu via, pelo menos eu lia a história do fantasminha camarada, né, como era o nome dele. Gasparzinho. Eu lia muito aquela revista quando eu era adolescente. Então, parecia um pouco com aquilo, com o Gasparzinho. Só que ele era mais comprido, mais acumpridado, sabe, mais alongado. Os membros mais alongados, né, porque o Gasparzinho é todo redondinho. E a diferença é que ele era preto. Então, irmãos, de repente eu me via sentada na cama, repreendendo aquele demônio. E eu dizia, o sangue de Jesus tem poder. E eu ia pra cima dele. E eu dizia, o sangue de Jesus tem poder, né. Eu dizia duas vezes. Quando eu dizia pela segunda vez, ele se inconia todo, ia pra baixo da cama. E aí, ao dizer pra mim, diz de novo, diz uma terceira vez. Aí eu dizia, o sangue de Jesus tem poder. E ali, irmãos, ele se inconia tanto, ele se inconia tanto, que ele sumia. É isso que eu me lembro. E essa experiência, irmãos, é tão interessante, foi tão interessante pra mim, tão extraordinária. Porque nunca havia acontecido isso. Eu vou acreditar isso na conta do nosso Deus, que é maravilhoso, claro. Ele nos protege nos livros, nos guarda. Porém, eu quero também chamar a atenção de vocês, que todas as outras vezes que eu passei por isso, eu posso dizer que eu não estava numa vida contínua de oração e de jejum, como eu estou agora. Então, isso é importante. Nunca na minha vida eu poderia imaginar que, no meio de uma paralisia do sono, eu iria pra cima de um demônio pra repreender ele, irmãos. Eu não sou disso. Deus sabe que eu sou até um pouco covarde. Então, como eu falei pra vocês, é um desfecho diferente. Eu nunca pensei, nunca pensei, que uma paralisia do sono, que eu tivesse, fosse terminar dessa maneira. Mas eu dou glória a Deus, irmão, porque é o Senhor que nos ajuda, é o Senhor que nos abençoa, não é? Ele é quem nos dá força. Da última vez, no último vídeo que eu gravei, que Deus me deu uma estratégia, eu não estava orando de jejum, eu não tinha força. Porque também não é fácil, eu sei. Mas a estratégia que o Senhor me deu, pra quem não quiser ver o vídeo que eu vou deixar na descrição, foi que eu deixasse o meu celular ligado no automático, a noite todinha, tocando louvores e pregações. E pregações de pastores pentecostais, que expulsam demônios. Foi assim que eu me livrei da paralisia do sono. E ontem à noite, esses demônios voltaram a tentar me perturbar, me aterrorizar. E o que aconteceu é que eu tive forças, o meu espírito, claro que o Senhor Jesus na minha frente, porque era Ele que estava falando comigo, Ele que estava me instruindo, fala isso, fala isso, fala de novo, fala mais uma vez. Mas dessa vez, irmãos, foi com a minha voz, eu que falei. E se vocês têm dúvidas, vão com a Palavra de Deus, vão orar, vão jejuar, vão perguntar ao Senhor. E vão se revestir, irmãos. A nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra os principais e potestades, né? Nas regiões celestiais. Então, irmãos, eu dou glória a Deus, agradeço ao Senhor, Ele é maravilhoso. Ele é que nos orienta, nos livra e nos guarda. Aqui eu quero deixar essa experiência, aqui eu quero deixar isso registrado, tá? O nosso Deus, Ele é maravilhoso, Ele me deu um grande ligamento. Porque quem sofre de paralisia do sono, porque quem já sofreu de paralisia do sono, de ataques de demônios, sabe, irmão, o que é que eu estou falando. Amém? Louvado seja o nome do Senhor, agradeço a Deus e a Deus e a Deus, amém? Louvado seja o nome do Senhor, agradeço a Deus e a Deus e a Deus. Amém? Amém?